Bom dia, boa tarde, boa noite. Como alguns de vocês já sabem, essa é a minha filha Aurora. E esse aqui é o meu pai André, que trabalha na Vila Superlata. E esse aqui é o meu pai André, que trabalha no São Bernardo no Campo. E esse aqui é o meu pai André, que está trabalhando na fábrica de São Bernardo. Exatamente. E este é o primeiro encontro de leitores da nossa biblioteque. A biblioteque que fica na Fábrica de Cultura 4.0, em São Bernardo do Campo. Então, seja muito bem-vindo, meu leitor favorito. Seja muito bem-vinda, meu leitor favorito. E hoje nós estamos celebrando um dia muito especial. O dia da árvore. É, porque agora dia 21 foi o dia da árvore. E nós temos aqui uma mudinha de uma árvore, que não é uma árvore qualquer. Essa daqui é uma muda de um balba, a maior árvore do mundo. Uma árvore africana, mas que ainda é um bebezinho de alguns meses. Então, para celebrar o dia da árvore, nós vamos falar um pouquinho sobre paródia. Vocês sabem o que é paródia? Eu não. Não? Não. Paródia é algo que muita gente faz. A paródia está no dia a dia do brasileiro. É quando você pega uma música, tem a sua letra escrita e você altera a letra para ela falar outra coisa. Algo que você quer falar. E também, não à toa, nós estamos trazendo aqui a nossa paródia. Porque é uma paródia em cima de uma canção popular que faz parte do folclore brasileiro. Uma canção que muito provavelmente você já conhece. Mas que vai sofrer algumas pequenas alterações para que nós possamos entrar na biblioteca da Fábrica de Cultura 4.0. Para iniciar o primeiro encontro de leitores de São Bernardo, também nós teremos uma participação muito especial. Quem é que vai trabalhar com a gente hoje? O Leandro e a Yara, que é minha amiga. Exatamente, nossos amigos aqui, que vão entrar na tela aqui agora. Então! O Leandro, ele é educador de violão lá na Fábrica de Cultura de São Bernardo também. Seja muito bem-vindo, Leandro. E, se não disse antes, digo agora. Eu sou André, o educador de leitura que fica lá na biblioteca. Mas vamos à nossa paródia da canção A Árvore da Montanha. Peguem os seus instrumentos. E eu peguei o meu. Isso! Eu peguei o meu. Olha o meu sapo recorreco, que charmoso. Olha aqui o meu chacoalhinho. Que charmoso. Então vamos lá? Um, dois, três. A Árvore da Montanha Nessa árvore tinha um galho, mais que galho. Ai, 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 que amor de galho. O galho da árvore. Nesse galho tinha um broto, mais que broto, ai, 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 que amor de galho. O broto do galho, o galho da árvore. A Árvore da Montanha Nesse galho, o galho da árvore da montanha, o galho da árvore da montanha, o galho da árvore. Galho da árvore da montanha, o 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 gal Mas que livro? Ai, 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 que amor de livro! O livro da folha... A folha do broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê aia, ó. 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 Nesse livro tinha uma página, mas que página? Ai, 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 que amor de página! A página do livro, o livro da folha, folha do broto, o broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê aia, ó. 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 Nessa página tinham palavras mais que palavras. Ai, 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 que amor de palavras! As palavras da página, a página do livro, o livro da folha, a folha do broto, o broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê aia, ó. 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 Nessas palavras tinham árvores mais que árvores. Ai, 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 que amor de árvores! As árvores das páginas, as páginas do livro, o livro da folha, a folha do broto, o broto do galho, galho da árvore. A árvore da montanha, olê aia, ó. A árbitra montanha, o lea iau É, e é claro que essa nossa paródia também transmite muito da nova realidade que vivemos na Fábrica de Cultura 4.0 Lá na nossa biblioteca Por que é que na nossa árvore da montanha tem um livro? É bem simples, meus amigos e minhas amigas Como eu disse anteriormente pra vocês Agora nós teremos um acervo virtual O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você também vai poder acessar os e-books O que são os e-books? São os livros digitalizados que podemos utilizar nos nossos smartphones, nos tablets, computadores e todas essas atmosferas digitais Como isso vai acontecer? Você vai continuar como anteriormente se fazia nas fábricas de cultura Fazendo seu cadastro na recepção Logo após, se dirigindo à nossa biblioteca E assim, entrando numa fila de espera Ou, se houver disponibilidade Para pegar um código de acesso a um sistema que se chama Árvore de Livros Ah, e agora sim! Árvore de Livros Dentro da Árvore de Livros nós teremos acesso a mais de 35 mil volumes O que quer dizer que você terá uma biblioteca inteira na palma da sua mão Pegando esse código de acesso, você poderá ficar com ele durante 15 dias Assim, podendo ler o máximo de conteúdo que você queira durante esse período Não precisa mais levar apenas um livro para casa Agora você pode levar a biblioteca inteira E pode aproveitar dela É um acervo super completo Com muitos títulos técnicos Mas também muitos títulos clássicos Infantis e infantos juvenis Tudo isso para facilitar a sua vida Classificado e separado Com um sistema de busca eficiente e rápido Onde você vai poder buscar por gênero Ou por palavra-chave Ou por autor Ou por trecho Então, o nosso sistema super completo Que se chama Árvore de Livros É também a nossa biblioteca na palma da sua mão Ou melhor, a nossa biblioteca Fique aí E mais novidades virão Aguardo vocês na próxima E não se esqueçam Preservem as árvores Sem árvore Não há vida E às vezes Elas estão muito pequeninas ainda E precisam de cuidado Para crescerem E se tornarem Grandes Grandes Cuidando assim De todos nós O mesmo vale Para as crianças Até mais